Você conhece o atleta chinês Malong? Pois é, na China ele é uma celebridade, líder do ranking do tênis de mesa desde 2013. Mas aqui no Brasil não chega a ser tão conhecido assim, mas temos sim um brasileiro que se chama Malong por causa do Malong, original, é o pai desse filho, é um grande fã e escolheu o nome Malong para o filho. Eu já tinha visto pai dar nome de jogador de futebol para filho, mas nome de mesa tenista, confesso que é a primeira vez, Rafael Honório conta essa história agora. A China é o país com a maior população do mundo, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Isso é quase um quinto da população de todo o planeta. 10 milhões de chineses praticam o tênis de mesa, mas tem um que se destaca, o nome dele é Malong. Malong é o principal atleta da seleção chinesa, já tem alguns anos, primeiro do ranking mundial, campeão olímpico, campeão mundial, se sagrou-se agora, campeão mundial na Alemanha. Então, ele é o principal atleta no mundo do tênis de mesa. Ele está na liderança do ranking mundial de tênis de mesa há 55 meses consecutivos. Isso quer dizer, desde 2013, ganhou o ouro nas Olimpíadas de Londres e do Rio. O mundo é redondo como se fosse essa bolinha de tênis de mesa aqui, só que de um tamanho muito maior. O Malong mora aqui na China. Agora, será que tem outro Malong em algum canto do mundo? O meu nome é Arthur Malong do Santos Goiano, mas todo mundo me chama como Malonguinho. Oi? Pô, nunca vi alguém chamado Malongu na vida. Bem estranho, o cara do nome, né? O tipo do nome dele é bem diferente para ser brasileiro. Acho até estranho. O responsável pelo nome diferente é esse daí. Pelo nome e pelo amor ao tênis de mesa. Quando comecei a levar ele para os lugares onde eu treino, jogo campeonato, as pessoas tudo chegavam nele e perguntavam, teu nome é Malonguinho mesmo? Teu nome é Malonguinho mesmo? Aí ele chegou para mim e falou, pai, por que todo mundo fica perguntando se meu nome é Malonguinho? O Malonguinho brasileiro tem 7 anos, nasceu no Rio de Janeiro e ganhou o apelido de Malonguinho. Desde pequeno, já mostrava toda a sua habilidade na mesa. Por eu amar o esporte, entendeu? Então, desde novinho ali, 4, 5 aninhos, eu já levava ele para onde eu dava os treinos. E já comecei a incentivar ele para... e deu tudo certo, né? Ele fica falando o tempo todo, tudo que eu erro, ele fala para me corrigir, para eu fazer certo. Mas se o pai cobra, ele também incentiva. Na Olimpíada do Rio, o Bruno levou o filho para acompanhar o Malonguinho original de perto. Viu ele ganhar a medalha de ouro e ainda ficou pertinho do ídolo. Foi bem difícil, tive que mostrar a identidade dele para comprovar que ele tinha o Malonguinho no nome. Aí, consegui bater a foto junto ao Malonguinho e fiz até um banner e coloquei no quarto dele. O pai ainda construiu um mini centro de treinamento em casa, com duas mesas onde o Malonguinho treina duas vezes por semana. Um centro de treinamento em casa. O que mais que um atleta pode querer? O Bruno, pai do Malonguinho, quer mais. Toda terça e quinta ele traz o filho aqui, no centro de treinamento da Confederação Brasileira de Tênis Mesa. Aqui o Malonguinho não tem essa moleza de pai e filho, não. Ele treina hoje quatro vezes por semana, duas vezes com a gente aqui no CT e duas vezes no mini CT que o pai dele tem na casa dele. O treinamento dele é diferenciado, sem dúvida nenhuma. Ele se destacou logo de início, porque ele sempre demonstrou muita energia. Já são quatro medalhas de ouro em torneios escolares. O Malonguinho está chamando a atenção pelo desempenho, para no futuro todo mundo conhecer o nome dele. Um dos melhores, o melhor, né, se é mais exato. Pô, filho, é porque o teu nome é muito maneiro, entendeu? O nome do melhor jogador de três vezes no mundo. Eu achei uma coisa estranha, eu nunca vi esse nome, nunca tinha visto esse nome na vida. Muito legal, viu? O Malonguinho jogando do jeito que joga, né? E esse nome Malonguinho realmente é para poucos. Como disse o pai, é muito maneiro, né? Então tá bom, se o pai acha maneiro, tá tudo certo.